Welcome to this channel! Meu nome é Dai do Vale e aqui eu vou te ensinar todas as técnicas que eu usei durante o meu intercâmbio pra aprender inglês. Então você não precisa fazer o intercâmbio necessariamente pra aprender o seu inglês e eu vou te mostrar, eu vou te passar todas essas técnicas que eu usei e você vai sair daqui falando. Vamos desenrolar esse inglês de vez. Então de segunda a sexta vai ter dica, vai ter vídeo, a gente vai aprender de formas diferentes e descontraídas pro inglês finalmente entrar na sua cabeça. Então vem comigo e me acompanha. Mas você deve estar se perguntando, né? Quem sou eu na fila do pão pra te ensinar algum inglês? Eu não sou ninguém, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês a forma que eu usei pra aprender o inglês. Todas as técnicas e truques que me ajudaram na minha evolução e eu quero compartilhar isso com vocês agora. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Pra você entender um pouquinho da minha história, como tudo começou, quando eu tinha 21 anos, há 10 anos atrás, eu decidi fazer um intercâmbio com o meu namorado. Eu achei que eu falava um pouquinho de inglês antes de eu sair do Brasil, sabe? Eu já tinha feito um ano, dois anos de curso de inglês privados, no particular, sem contar o que a gente aprende nas escolas do Brasil, né? Ou seja, quase nada. E eu também nunca fui fã do inglês, essa é a realidade. Eu sempre falava que eu queria ter nascido falando inglês. Sabe quando você fica fingindo que fala inglês? Falando sozinho, falando blá 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 blá? Eu fazia muito isso. Quando eu era mais nova. Eu adorava o inglês, só que eu não queria aprender. Eu detestava ter que aprender o inglês. Enfim, quando eu cheguei no avião, eu descobri que o meu inglês não estava lá essas coisas. Eu consegui me desenrolar, sabe? Consegui pedir uma água, uma coisa ou outra. Quando eu desembarquei no aeroporto de Paris, que é um aeroporto enorme, aí o bicho pegou. Eu tinha colinha em francês e em inglês, de tudo que eu poderia precisar usar. Foi bem desesperador, porque foi minha primeira viagem para fora do Brasil, com 21 anos, sozinha. Então, a única coisa que eu consegui falar foi Where is this? Então, eu tinha meu cartão de embarque, eu apontava para o meu portão de embarque e perguntava Where is this? Essa frase me salvou, fez eu chegar aqui na Irlanda e aqui eu realmente descobri que eu não falava nada de inglês. E aí, eu vi que eu tinha que aprender mesmo. Então, eu apanhei, sabe? Foram muitas noites de... Posso dizer que de choro, porque eu cheguei a chorar de raiva, porque eu não entendi, eu não conseguia falar. O início, acredito que para muita gente, costuma ser assim também. Mesmo para você ir no Brasil, de repente você não teve oportunidade de sair do Brasil, mas você precisa falar o inglês e você fica com aquela sensação de agonia que não consegue aprender, ou não consegue entender, ou não consegue falar. Gente, não tem outra forma de você aprender, de você falar e entender sem ser se expondo ao idioma. Então, você tem que estar realmente imerso. Por mais que você não esteja fora do Brasil, tem formas que você consegue emergir na língua, tá? Então, essa é uma forma fundamental que você precisa aprender a partir de agora. Se você quer aprender uma língua, esteja imerso nessa língua. Você precisa estar envolto dessa língua o tempo todo. Muda o seu celular, muda a língua do seu celular de português para inglês, se inglês for a língua que você deseja. livro, música, seriado, filme, jornal, notícia na internet. Cara, a internet está aí para trazer a gente tão próximo das coisas, né? A gente consegue estar tão conectado com o mundo inteiro. Então, hoje em dia, não tem desculpa para você não aprender o inglês, para você não estar imerso. Você consegue fazer até amizade com alguém da língua inglesa em sites de... Enfim, né? Na internet, gente. Na internet, a gente pode tudo hoje em dia. Então, não tem desculpa. Chega de desculpa. Você vai emergir nessa língua e eu vou te ajudar a descomplicar o inglês. Eu vou tentar te passar tudo o que eu usei para aprender. Eu vou te mostrar como eu aprendi. Eu vou te ensinar coisas que eu aprendi. E você vai botar isso em prática. E a gente vai aprender junto. Você vai desenrolar junto. Eu vou te passar de formas fáceis, sem muitas regrinhas. É claro que regra é importante. Mas, assim, para você aprender a falar, eu acho que o primeiro passo, aprende a falar. Eu acho que o resto vem vindo depois, sabe? O mais importante é você conseguir se comunicar. É você conseguir desenrolar alguma coisa que você precise. Então, você está viajando, está na rua, você precisa ir chegar a um lugar, num país desconhecido. Enfim, se você conseguir falar, você já está lá na frente. Se você souber só escrever, você vai ter que se comunicar pela escrita, né? Escreve aqui um bilhetinho e mostra para alguém na rua. Sabe? Não rola. Então, por isso que eu acho que é muito mais importante você sair falando do que você ficar ali no caderno estudando gramática, gramática, gramática. Não que a gramática não seja importante. Mas, hoje em dia, o que a maioria quer? O que você quer? É sair falando, né? Conseguir se comunicar. Então, esse é o fundamental. Vamos focar nisso, vamos focar na comunicação. Sair daqui desse canal se comunicando em inglês. e o resto vem vindo depois, aos poucos. Você vai pegando, você vai se dedicando nisso também, porque é uma caminhada simultânea. Tudo precisa vir junto. Mas a gente aqui vai focar na língua, na fala. E você vai desenrolar esse inglês de uma vez por todas. Então, me acompanha nesse canal. Me segue. Já deixa o seu like. Já curte. E ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos que virão pela frente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye.